Olá amigos do YouTube da TheLive! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Battlelands Royale aqui na reta final da décima primeira temporada. Vamos lá, vamos farmar aqui até pelo menos os 31 mil troféus, essa é a meta mínima que temos nesta livestream. Eu tenho missões, tenho muita coisa para fazer com vocês aqui, eu tenho que farmar também uns tokens para encher e ir abrindo este baúzinho ali. O personagem que eu vou jogar aqui vai ser com o Homem Banana, deixa eu dar uma olhadinha, olha só, está acabando a temporada, faltam dois dias e 22 horas para encerrar a décima primeira temporada do Battlelands. Já trouxe um vídeo aqui no canal para vocês mostrando quais vão ser as novidades da décima segunda temporada, que vão ser apenas novidades cosméticas, né? Claro, a única novidade que vamos ter ali que não é cosmética é que vai ter o retorno das estatísticas das armas, né? Mas do resto é tudo cosmético. Bom, temos aqui ó, causar dano com qualquer arma e causar danos com a CAR 99 e derrotar com uma tênis com a minigun. Essas são as diárias. Eita, tá lá rapaz, já começamos a live aqui na TheLive nesta segunda-feira com um novo assinante aqui do canal, mas o que que é isso? Sr. Blaskezinho, rapaz! Salve Blaskezinho, muito bem-vindo. Que isso? Estão spamando limão aqui? Peraí, peraí, deixa eu ver. Calma, 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 calma. Galera, lembrando, você que está vendo aí no YouTube, você está vendo só o começo e o final da live, tá? Você está perdendo tudo. Vem pra TheLive, o link está aí embaixo na descrição. Caraca, meu Deus do céu, os caras estão spamando, gente. Que que é isso? Primeiramente, obrigado, salve, salve Blaske, que acabou de assinar o canal aí. Tamo junto, Blaskeira, é nóis. Aí o look, galera, o look, nossa, peraí, deixa eu atualizar aqui que a galera está spamando limão. Ah, Marcelo, o que que é limão? É a moeda da TheLive que você pode farmar de graça. Vem pra TheLive e apoiar o canal, assinar e tudo mais. Ó, primeiramente, Blaske assinou, já tá lá, assim, de começo da live, que já começou na semana on fire, rapaz. Então, ó, Blaske assinou aqui, o look mandou, deixa eu ver se tá atualizado, mas é pra, o look mandou 44 limões, salve, lookzão. E o Blaskezinho mandou no total, contando com a assinatura dele, 379 alemão, cara. Que isso, Blascão? Salve, salve, ó. Bem-vindos todo mundo aqui no começo da live, ó. O Ghost92, salve, Ghost. Bem-vindo, Enerson. Bem-vindo aí, Golos. Aleatório, bem-vindo também. Eita, meu Windows tá chatão aqui, hein. Tá atualizado. Tá bom, Windows. Bem-vindo aí, X-Dragon, o look aí. Ainda não terminei, que isso. Bem-vindo aí, ó, Blaskezinho, análise, Blaskezinho, salve. Salve aí, o Michael Myers. A Carzeira, bem-vindo, A Carzeira, salve. Bem-vindo aí, Eric. Bem-vindo. Eita, o Battlesurfers, rapaz. Oi, fiquei sabendo que quando não tem live, joga Free Fire. E... Eu jogo Free Fire? E... Da onde você tirou isso aí, ô, Battlesurfers? Mandou um diamantão. Salve, Battlesurfers, rapaz. Que que é isso, cara? Hoje a galera começou a semana on fire, rapaz. A galera tá braba. Brabíssima. Ó, o Golos perguntou lá... Ó, bem-vindo aí, Logan Boni também. O Golos perguntou se vai ter live de Subway Surfers à noite. Sim, galera. Essa semana começamos o novo horário de lives, tá? Battlelands às 9 da manhã até perto do meio-dia. Eu tô ao vivo. E... E o... Subway Surfers de noite às 19 horas. Tá lá, valeu, Blaske. Ó, o Luke mandou mais dois limãozinhos. Valeu, Luke. Mais um limãozinho. Eita preula, cara! Battlesurfers acabou de se inscrever. Acabou de assinar o canal também. Que isso, cara? E aí, Gilberto Souza, beleza? Caraca, salve Battlesurfers. Gente, que... Acho que é o melhor começo de semana ever aqui na The Live. Que que isso... Não, eu vi o Blaske bugou a The Live. Está comemorando uma sequência de subs por zero meses. Ah, não. Pera aí, que isso não. Isso aqui eu vou postar no Twitter, mano. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O que que é isso, Blaske? Comemorando zero meses de assinante da The Live. What? Ai, ai, ai. Que isso? Valeu aí, Battlesurfer. Salve, salve. Ô, galera. Já, já, já explico melhor as paradas pra vocês. Pera aí, deixa eu só... Isso até apugou meu Twitter aqui, hein. What? O que que é isso? O que que é isso? Pera aí, deixa eu postar aqui. Olha lá, postei lá. Postei. Valeu aí, valeu, galerinha. Ó, o Ailton Gustavo. Salve, bem-vindo aí também. Tamo junto. Valeu, valeu. Ó, lembrando, ó, galera que se tornou assinante agora, ó, Blaske, Battlesurfers, pra participar, ó, pra participar lá do grupo, no Twitter, basta vocês me mandar um print lá, mostrando que é vocês aqui da The Live. Sabe quando você abre a aplicativa da The Live e tem perfil? Mostra que é você mesmo, manda um print pra mim lá no Twitter, me marca. Ó, Marcelo, quero entrar no grupo. Aí tem o grupo dos assinantes, dos apoiadores lá no Twitter, beleza? Gilberto, semana que vem vocês vão poder pedir a bandeira pra mim, fechou? Semana que vem apareça nas lives, essa semana ainda não conta, porque eu só vou poder liberar e mandar pra Camila semana que vem. Então, semana que vem vocês podem pedir as bandeiras. Ah, Battlesurfers mandou mais um sorvetão. Valeu, Battlesurfers. Que dia sai a Season 12? Cara, eu não sei se é quarta ou quinta. Galera, o Abu já ajudou aqui. Eita, a tela quis bloquear aqui. Sai fora, rapaz. Muito bom. Muito bom, muito bom. Galera aí tá... Tá braba. A The Live saiu do top mensal? Que... Olha, vocês estão brabíssimos, hein? Tirar a The Live do mensal. É sério mesmo? Pera aí. Ah, não. A top 10 ela tá, né? Ah, não. A top 10 ela tá. Ela tá em quinto, sexto, sétimo. Caraca, vocês jogaram a The Live pra sétimo lugar. Rapaz. Bravo demais, gente. Que isso. O Bruno saiu do mensal? Eita. Olha só, gente. É, eu tô megamente, tô carega essa semana. E da quarta-feira, provavelmente, vocês vão me ver de óculos. Talvez terça de noite eu já esteja de óculos, tá? Tá previsto pra amanhã eu pegar o óculos. É, rapaziada. Vou começar a usar óculos. Sim, gosto. Eu jogo Battlelands no celular, meu querido. Valeu, aleatório, pelo limão. Vamos lá. Vamos jogar, galera? Valeu aí todo mundo que apoiou, que assinou o canal aí. Tamo junto. Lembrando, se quiser participar do grupo de apoiadores, vai lá no meu Twitter e manda um print mostrando que é vocês aqui na The Live, que são assinantes, que daí eu chamo lá pro grupo. Fechou? Quem é assinante aqui. Vamos lá. Causou dano em qualquer arma, Esquadrão, galera. Temos que farmar aqui 500 troféus. Hoje a live é longa, vocês sabem. Vai ter duas horas de duração aqui de live. Mais de duas horas. O pessoal do YouTube tá vendo só o começo e o final. Então vocês já sabem. O link tá aí embaixo na descrição. Vim pra The Live. Falou mais nada. Vocês já sabem. Tá bom? Vocês já sabem. Ficou miúpe de tanto jogar Berole. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Não, mas não é miopia, não. Ainda bem. Eu explico pra vocês melhor quando eu pegar o óculos. Mas não é miopia. Ainda bem. Eu pensei que poderia ser, mas não é. É só um probleminha mais leve na visão. Mas daí eu preciso usar o óculos pra enxergar bem. Beleza? Vamos lá. E aí, João Torres, beleza? Chamar a galera aqui. Ó o Blasqueira aí. O Battlesurfer. Se você joga Battlelands... É, agora você não tem restrição no chat. Tá lá, Battlesurfer. Ô, Battlesurfer. Se você joga Battlelands, faz o seguinte. Me avisa qual que é a tua Battletag. Ou melhor, se você puder, entra lá no grupo no Twitter. Vai lá no Twitter. E aí lá você me avisa a tua Battletag certinho. Eu te chamo. Fechou? Beleza? Deixa eu jogar aqui uma batalhinha normal, galera. Primeira partida da semana... Primeira partida da última semana da 11ª temporada. Vamos ver se vai render uma boa aqui. Lua? Essa aqui é a Lua Lua mesmo? A Lua mod aqui do canal? Olha aí, ó. Tá vendo ali embaixo o nome? Lua? What? Eu não vi a Lua aí no chat. Será que a Lua não tá no chat que tá jogando um Battlelandsinho? É isso mesmo, ó. Que arma que eu tenho? Kar 99, né? Beleza. Voltou a jogar Samba, Eric? O Samba aí tá daorinha, né, bicho? Samba aí tá daorinha, cara. Sim, né, cara? Passou voando a temporada. Quando vê, tá lá já. Quando você vai ver, tá lá. É, quem não tem restrição no bate-papo tem mais chance de ganhar limão na boa, né? Beleza, Eric? Eu vou olhar depois, me lembra. Não, o Samba aí tá daorinha mesmo, né? Opa! Nossa, que tá travando tudo, bicho. Que isso? Que isso? O A-70? Que isso, A-70? É bom, se bem que é o A-70 ou é o Battlelands que tá cagado? Aí já não sei, né? O pingue tá normal. O que que é isso aí, ô A-70? Esse é o Tado A-70, fodão aí? Ih, rapaz. Tá mais pra moto G1 já. Esse aí que é o bravo? Esse aí que é... Ô, Logan Boni, eu vou pedir as Battle Tags de vocês pra dar a bandeira do canal semana que vem, tá? Tá bom, galera? Semana que vem, participem das lives aí semana que vem. Beleza, Battle Surfers? Cria uma conta no Twitter, me segue lá certinho. Aí você me manda um print lá. E é Battlelands, beleza? Salve. Vamos lá. Se A-70 tá mais pra J1, verdade. Marcelo cabeça de ovo. Ah, não, J1. Isso que é isso? Tá me zoando, hein, rapaz? Tá me troslando aí? Então, tem isso aí também, galera. Não tem dia específico ainda, mas... Na próxima temporada vai ter... Salve, golos. Vai ter partida valendo o pacote. Ô, meu, o pacote do Gus. Não, não é do Gus, né? É do... Ah, temente. É... Já falo isso porque já sei que tem alguém perguntando. É do Gus. É do Gus. Não, vai ser do... Como é que é? Grill Face? Não é o nome dele? É o... Gente, pacotão brabo, hein? Com 200 diamantes, personagens, armadilhas. Pacotão brabíssimo. Vai ter dois pra vocês, hein? Dois. E eu tô pensando em fazer um. Aqui as partidas personalizadas não poucas pessoas. Então, aqui vai ser sem graça personalizadas lá no pacote. Ah, mais chance de quem participar. Ah, né, ô, Eric. E outra, eu tô pensando em uma delas ser entre quem é assinante. Fazer entre quem é assinante. Ah, Marcelo, mas é poucas pessoas. Não tem problema. É entre quem é assinante. Tô pensando em fazer assim. Uma livre pra todo mundo e outra só pra quem é assinante. Você ressentiu? Beleza, acho que eu vou fazer uma só pra quem é assinante, rapaziada. Beleza. Aí vocês têm mais chance, né? Acho que eu fiz isso na temporada anterior, né? Uma foi pra só pra quem é assinante. Vamos lá. Tem alguém por aqui, hein? Sério, Ghost? Vários players com a minha bandeira que você tá encontrando? Oi, Yurizinho, beleza? Mudar esse rastro depois? Ainda tá bugado, né, bicho? Eu vou alterar a personalização. Quando a... Quando o time... Opa! Caraca, essa ali foi pelo cantinho da árvore ali, ó. Ha, ha, rapaz. Isso aí, isso aí. Show de bola, ó. Vitória, já a primeira vitória da semana. Olha aí, ó. Primeira vitória da semana, já na primeira partida da semana. Isso aí. Opa! Gilberto Souza mandou um diamante, rapaz. Marcelo, salve. Tô rico de novo, aí. Tô rico de novo, esse Gilberto. Salve, Gilberto. Tamo junto, parça. É nóis. Salve, salve pro Gilberto Souza aí. Tá rico de novo. Tá com plantação de limão de novo, Gilberto? Tá dando fruto já? Tá colhendo? Olha, galera do YouTube, vocês viram a live até agora. Vocês vão ver a última partida. Vão perder todo o meio aqui, onde a gente vai falar um monte de coisa. Inclusive, vou falar mais algumas coisinhas sobre a décima primeira temporada, sobre o futuro do Battlelands. Eu vou conversar com a galera aqui. Quero conversar. Então... Ah, esqueci de ver o perfil da Lua. Que Gilberto acabou de assinar o canal. Aí, valeu, Gilberto. Ô, louco. Gente. O Gilberto acabou de assinar. Salve, salve, Gilberto. E aí, rapaz. Tá lá. Olha só. Que isso, gente. Melhor segunda-feira ever? Oi? Talvez. Que isso. Salve, salve, parceirão. Salave, pô. Salave. Falou salave. Vou mandar salave pra você. Valeu, Gilbertão. Salve, salve. Bom, galera do YouTube, vocês vão perder tudo o resto. Falou aí. Vocês vão ver só o final. Um abraço. Não tem isso. Eu sou o único. Eu não vi mais nenhum que fica jogando ali no chat. Claro, deve ter alguns melhores. Mas sabe youtuber assim maior? Ou streamer maior? Não tem, velho. Não tem. Talvez quem é canal mais pequeno, entendeu? Quem tem canal mais pequeno, talvez faça. Mas grande? Eu não conheço ninguém. E olha que eu assisto uns streamer aí. Os caras só olham o chat. Quando tá no lobby, no menu. Isso é uma coisa que me cansa bastante. Às vezes eu ficar olhando pro chat quando eu tô jogando. E por isso também, eu tenho... Na verdade eu sou burro. Eu devia parar de olhar pro chat quando eu tô jogando. Porque isso me atrapalha às vezes no gameplay. Me atrapalha às vezes. Me atrapalha o tempo inteiro isso. Vou chamar o Bruno, sim. Porque eu vou jogar aqui a luta na praia. Ontem na live do Guetta tinha 2.500 pessoas no chat. E o chat tava meio parado. Se for considerar a quantidade de pessoas. Então, ele é um cara que eu vejo às vezes aqui na The Live. Que, pô, ele pega bastante gente assistindo. Mas o chat é meio paradão mesmo. É engraçado isso. É que eu notei que parece que ele não dá tanta atenção pro chat. Sei lá, é o jeito dele, né? Mas é meio... Diferente. Estranho. Eita, clã. Já tamo aí, ó. Já é 11 e 9. Eita. Eita. 11 e 9 já, clã. Essa live aqui longuíssima, hein? Show de bola. Mas é assim que é pra ser as lives. Assim que é pra ser as lives de Beral Lênus. Durar pelo menos duas horinhas. Vamos lá. Vamos lá. Show. Nossa, tem bastante bote aqui, hein? Boa. Boa, 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 boa. Engraçado a movimentação dos botes, né, cara? Não sei por que que eu pego munição às vezes nesse modo. Eu sou meio demente, né, bicho? Meio doentão às vezes. Putz. Tipo... Mas é que é costume, né? Você vai jogar normal, acaba pegando munição aí. Nossa, conta a bandeirinha do canal. Que da hora. Vamos lá. Opa, alguém pegou uma tagzinha daquelas pra evento. Nossa, faz tempo que eu não jogo evento, hein? Nossa, faz muito tempo. Aqueles eventos lá e tal pra ganhar cartinha, sabe? Sei lá. Aqueles lá eu enjoei demais. E também eu acho eles muito difíceis. A maioria, não todos, né? Tem uns que é de boa. Mas a maioria é muito difícil. Não vale a pena. Eu também já tenho as cartinhas pra caramba, então. Já tenho a maior parte dos personagens tudo mais desbloqueado, pado. Então também, né? Vem, bote. Morreu pra devistar de vídeo. Tô louco, vitória. Tá lá, rapaz. Será que essa aqui deu o suficiente pra gente farmar os troféus pra terminar a live? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que sim, hein? Acho que sim, hein? Vamos ver, mas eu acho que sim. Sim, rapaz. Tá lá, rapaz. Olha lá, ó. 31 mil troféus, galera. É isso aí. Essa foi nossa live de hoje aqui de Battlelands Royale na The Live. Muito obrigado a todos que participaram. Vamos abrir o álbum agora, ver quem foram os maiores apoiadores. E lembrando, você que tá vendo aí no YouTube, venha para a The Live. O link tá na descrição. Você tá vendo essa live aqui uma semana depois, tá? Deixa eu tirar o meu smartphone daqui. Show. Espero que hoje não bloqueie a tela e apareça a Juju aí pra vocês, né? Que nem aconteceu outro dia. Vamos lá. Vamos... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir o aplicativo da The Live aqui. Ó, aplicativo da The Live, galera. Que tá disponível na Google Play, na App Store, totalmente de graça. Cria uma conta, é fácil, rápido. Vem seguir o canal aqui, beleza? Ó, estamos aqui embaixo na The Live, ó. Aqui tá o primeiro lugar. Ó, o primeiro lugar na The Live, que tá com 153 pessoas, o cara não ganhou nenhum limão. Ó o Sala, que esse canal recomendo pra vocês, viu? Esse aqui é top. O canal da MX Gameplay. Mas, ó, ele tá com 83 pessoas assistindo, 9 limões. Ó, esse aqui. 76 pessoas, 200 limões. Ó, 52, 300 limões. 35, 2 limões. E a gente com 25 pessoas, 800 limões. Valeu pelo apoio, galera. Vocês são demais. Ó, estamos com 15 assinantes, cara. Já pensou se a gente estivesse com mil seguidores? Estava pertinho de conseguir o próximo nível de parceria, né? Bom, 701 seguidores. Valeu, galerinha. Estamos juntos. E vamos lá, então, agora abrir o Abu e ver quem foram os maiores apoiadores. Simbora? Vamos lá dar uma olhada? Bom, lembrando, galera, que agora os horários de live são esses aqui, ó. Sempre pra vocês saberem. Ah, Marcelo, que dia tem live? Quando que é o quê? Vem aqui na aba sobre e você vai ver aqui quais os dias que tem live e qual o horário. Beleza? Vamos lá, então, galera. Abriu o Abu aqui. O Abu que está com 36,4 limões. Obrigado a todo mundo que contribuiu aí pra encher esse Abu. A galera que mandou bastante limão aí, que assinou o canal. Tamo junto. 36 limões aí, galerinha. O Abu recheadinho. Bacana aí. Tá lá, distribuindo pra vocês. E... Vamos ver quem foram os maiores ganhadores de limão desta vez? Vamos lá. Suspense aqui. Tá lá, galera. Myers ganhou 7,8. Luke 4,9. Enerson 3,8. Battlesurfers 3,3. E Dexin 2,9. Parabéns, galera. Ganhou limões aí. Ó. Valeu aí, ó, galera que tá mandando limões de volta. O Battlesurfers mandou dois limões. Obrigado. Thelminha também mandou. Obrigado, Thelminha. João Torres, um salve. O Alexandre Nascimento, obrigado também. Battlesurfers mandou mais aí. Valeu, Battlesurfers. Tamo junto. É isso aí. Galerinha, gente finíssima. Vamos ver quem foram os maiores apoiadores nessa live? Vamos lá dar uma olhada então, hein? Ah, lembrando. Você que tá aí no YouTube, vem pra The Live. O link tá na descrição. Pega o aplicativo. Na Google Play, na App Store. Opa, o Dexin mandou. Opa, salve, Dexin. Obrigado pelos três limões. Tamo junto. Valeu, Fafa Plains, que mandou aí dois limões também. Ah, galera. Agora, no final, sempre mandamos limõezinhos. Você que tá no YouTube, vem pra The Live. Pra você ganhar limão de graça. Você participando das lives até o final, eu abro esse baú aqui, ó. E aí vocês têm chance de ganhar limão, tá? Outro jeito de ganhar limão de graça é você tocando nesse presentinho que tem aqui embaixo e aí você assiste os anúncios, ó. Assistindo anúncio, que tem o botão assistir anúncio ali, você ganha limão pra você mandar esses gifts aqui e presentear o canal, ajudar o canal. Você também pode comprar limões naquele botão obter limões. Você compra com saldo da Google Play, tá? Valeu, Luke, que mandou mais limão. Tamo junto. Vamos ver quem foram os maiores apoiadores? Vamos lá, ó. Esses aqui são os maiores apoiadores de todos os tempos até agora aqui na The Live. Um salve pra todo mundo que tá nessa lista. Tamo junto. Esses aqui são os maiores apoiadores até esse momento no mês de setembro de 2020. Então, muito obrigado aí pelo apoio, os maiores apoiadores nesse mês até agora. Tamo na metade do mês, né? Hoje é dia 14, mais ou menos metade do mês. Essa aqui é a galera que mais apoiou até agora. O Michael Myers mandou sete limões. Valeu, Michael. E agora os maiores apoiadores desta live stream. Em primeiro lugar, bravíssimo. Chegou on fire hoje aqui. O Gilberto Souza. Salve, Gilberto. Muito obrigado pelos 401 limões, cara. Tá lá. Muito obrigado mesmo. Em segundo lugar, o Blasquizinho. Também conhecido como o vagabendo favorito do canal. É o nosso vagabendo favorito, né? Muito obrigado aí. Blasquizinho que mandou 379 alemões. Valeu, Blasquizinho, pelos 379 limões. Tamo junto. Blasquizinho aí, sempre brabo. Tá sempre apoiando o canal. Sempre me telando também, né? Muito engraçado esse Blasquizinho. É um piadista ele. Fica me seguindo. Valeu, Michael Myers que mandou mais um limão. Em terceiro lugar, tá aqui o Battlesurfer. Battlesurfer. Salve, Battlesurfers. 114 limões. Muito obrigado, Battlesurfers. Tamo junto. Em quarto lugar, o nosso trabalhador aqui, que já apareceu cedo pra trabalhar. Esse aqui é trabalhador mesmo, hein? Grande Michael Myers. Mandou 112 limões. Valeu, Michael. Em quinto lugar, o Luke, que mandou 59 limões. Valeu, Luke. Tamo junto. Obrigadão. Beleza, galera? Bom, então essa foi a nossa live stream aqui. Pra começar a última semana da 11ª temporada do Battlelands Royale. Amanhã o personagem que eu vou jogar... Vamos ver. Já vamos até olhar aqui. Amanhã o próximo vai ser... Opa! Vai ser esse aqui, ó. Que é o... Sketcher. Beleza? Vai ser esse aqui o personagem. Mas vamos deixar aqui no bananão por enquanto. Fechou? Valeu, galera. Vou ficando por aqui. De noite, tem live de samba, hein? 19 horas. Ficando por aqui. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo live. Vem dar uma abração a todos. E é feio. Fui! Tamo junto. Valeu, galera, pelo apoio. É nóis. E galera do YouTube, deixei de ser vagabendo, né? Vem aqui pra der live. Tá louco? Metade de setembro e tem gente vacilando. Eu não acredito nisso. Mas beleza. Valeu todo mundo que tá aqui. É nóis.